Bom dia, preciosidades. Bem, hoje eu venho pedir a ajuda de todos vocês, meus seguidores, as pessoas que gostam da Harmony, pra ajudar o nosso amigo, nosso colega Carlinhos. Ele está passando por um momento muito difícil, uma provação muito grande. Ele está com câncer, com leucemia, né? Câncer no sangue. Então, eu vim aqui pedir pra vocês ajudarem com qualquer quantia, tá? Com dois, cinco reais, dez reais, o tanto que você puder ajudar o nosso amigo Carlinhos. Ele sempre está na live da nossa mami do coração, a Marlussa Knust. É uma pessoa muito boa, assim, um coração muito bom, que ele está passando por esse momento difícil. Ele diz que os exames, consulta, dá mais de sete mil reais. Então, meus queridos, eu venho pedir a ajuda de todos vocês, tá? Em orações. Ajuda, se vocês puderem, vou deixar o número da conta, o número da conta dele, o nome do filho dele, Samuel, tá? Vou deixar aí na descrição. Gente, ajuda o próximo, gente. A palavra de Deus diz que quando nós ajudamos o próximo, nós somos ajudados, né? A mesma medida que você mede, você será medido. Então, ele está lutando contra o tempo, né? Porque nós sabemos que essa doença é muito terrível, mas nós acreditamos no Deus do impossível, no Deus que cura, no Deus que liberta e ele vai estar no controle, tá? Da situação. É, deixar o meu carinho aqui pelo amigo Carlinhos, eu não conheço pessoalmente, mas pessoas muito próximas a mim, é, confiam, é, acreditam nele, né? Confiam nele. E, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar ele, né? Ele está passando por uma situação difícil. Peça a oração de todos, peça a contribuição de todos, você que não pode, gente, dá R$2,00, R$5,00, tá? R$2,00, R$5,00 não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, né? O que você compra com R$5,00, R$10,00? Não compra nada, né? Então, gente, por favor, ajude Carlinhos, ele está com leucemia e está precisando, né, de uma ajuda voluntária de todos. Ele precisa, né, se locomover lá pra consulta dele, precisa de combustível, né? Então, gente, ele está contando com a nossa ajuda, espero que todos vocês contribuam, que Deus abençoe cada um de vocês. Se você puder financeiramente, ore por ele, tá? O nome dele é Carlinhos e o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, tá? Fiquem todos com Deus, agradeço a cada um de vocês, beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês.